Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da soja 3, da operação de produção de sementes, primariamente soja, com a compra da Bestway Seeds, a gente tem a abertura maior para o espaço, para milho, outras culturas também com leve aumento de foco, feijão, forrageiras e por aí vai, mas tudo ainda com o tempo para expandir, evidenciando justamente a busca da operação por diversificação nas culturas nas quais ela opera. Os vídeos anteriores comentam a sazonalidade presente na operação, eventualmente a gente vai revisitar o conceito, mas não vejo sentido em ficar todo o trimestre, basicamente pedidos entram no primeiro semestre, faturamento no segundo semestre, está a estrutura acionária na tela, para o pause, para quem quiser os vídeos que eu falei aí com outras explicações, embaixo aqui na descrição desse vídeo tem todos os links, a gente passa para a evolução do preço, análise contra análise, então dá a última análise para essa, está na sequência, muito para subir ainda, a gente vê um preço com delta elevado, versus o mesmo período anterior, resultado estupidamente positivo, como sempre a gente olha os últimos 12 meses, posta a sazonalidade, certo? Somado dos últimos 12 meses, aqui vários quadros interessantes que vieram na apresentação para maior compreensão da operação e que não tínhamos antes, a gente começa com o modelo da operação, demonstrando aí na tela toda a cadeia na qual ela está inserida, o fato de ser asset light e por aí vai, asset light nada mais quer dizer do que pequena estrutura de mobilizado ali, então aí na tela para dar uma olhada, para dar um pause, a gente segue com o aumento da área plantada, de onde a gente tem a originação das sementes aqui em parceria com agricultores, só para dar uma noção, essa parte também não muito relevante, o quadro da infraestrutura da empresa, com a visão geográfica das unidades de beneficiamento, os UBS ali, se não me engano o nome, os centros de distribuições também, além das plantas ali localizadas da Bestway Seeds, finalizando com o market share, que vem crescente ali quando a gente olha o geral, e com a abertura do market share por região, mostrando onde a empresa é mais presente no Brasil e menos presente. No quesito do setor produtivo de soja, a gente tem a dinâmica na tela do custo de semente como proporção do custo total de produção, só para dar uma ideia do ganho de relevância da semente na produção de soja, com tecnologia, beneficiamento e por aí vai. A gente segue a Ododiligence, que mostra uma receita de pressão líquida com um crescimento de 29,8% versus o mesmo período do ano passado, sempre falando em últimos 12 meses, ele tem a abertura de carteira de pedidos na tela, mostrando o crescimento forte versus o mesmo período do ano passado, a gente vê uma evolução da operação, como dito no semestre passado, a contratação ali de um ganho futuro. A abertura da receita já com alguma diversificação, pequena ainda, mas alguma diversificação, a gente vê aí milho mais relevante. Ebítida com crescimento de 105% versus o mesmo período do ano passado, então dobrando. E o lucro líquido muito próximo da mesma proporção, com 93,7% de crescimento versus esses últimos 12 meses, versus os últimos 12 meses do ano passado. Ridiculamente positivo, exatamente casado com as expectativas comentadas nas análises passadas, onde eu falava, olha, esse peso maior negativo agora é justamente a contratação de um resultado maior na hora do faturamento. E voilá, aqui estamos. Individamento oscila com sazonalidade, então a comparativa acaba sendo ano contra ano, para pegar períodos da safra casados, certo? Alguns deles têm uma maior demanda de capital, outros menos, mas que mostra aí forte posição de caixa líquido, o que é muito positivo é uma evolução versus o mesmo período do ano passado, onde a gente tinha algum nível de alavancagem nesse período, certo? Então a gente está fazendo ali com um peso menor na estrutura de capital. Nada que fosse preocupante, mas é mais positivo dessa forma, certo? Para fechar, a gente tem aqui uma visão da gestão para avenidas de crescimento. Na tela, para o pause, só para ter uma noção de para onde eles estão mirando em médio e longo prazo. A minha posição está aqui do lado, os 10,70% ali, um aumento de 222% da posição inicial. Está ótima a operação para longo prazo, forte crescimento, a expansão das operações bem alinhada, resultado sólido e evoluindo com força. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsciência e vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, vai estar sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera, como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos, tem mais análise aí. Valeu galera, beijão!